A palavra é o ministro relator. Presidente, há uma matéria preliminar que diz respeito à prevenção. Eu aponto, no caso, a distribuição rígida. Por que eu faço? Porque, muito embora o ministro Ricardo Lewandowski, e certamente este processo estaria em melhores mãos com a sua excelência, seja relator dos mandatos de segurança 26.550 e 26.663, tendo-se como pano de fundo, pelo menos sob o ângulo da nomenclatura, a mesma matéria, auxílio-moradia, os objetos são diversos. Porque impugna-se nos citados mandatos de segurança um procedimento administrativo próprio do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, eu assento que a distribuição, a livre distribuição foi regular. Posso prosseguir? Por favor. Sim, presidente. Há também uma questão alusiva à legitimidade da impetrante. Nós estamos diante de um mandato de segurança coletivo. E no estatuto, não representa a impetrante, não representa pensionistas. Então, eu assento a ilegitimidade no tocante aos pensionistas. Vou adiante. Do direito de defesa, a impetrante aponta se respeita ao devido processo legal no que o Conselho Nacional de Justiça teria definido liminar sem audição dos interessados. Em primeiro lugar, deve-se consignar a possibilidade de relator em procedimento em curso no órgão poder atuar no campo precário e efêmero da medida cauteladora, conforme previsão do inciso 11 do artigo 25 do Regimento Interno do Conselho. Aí, cito aqui esse dispositivo. Em segundo lugar, vale o registro de um relator em 15 de abril do corrente ano haver determinado o meu hoje procedimento, o número equilométrico com o final 723, a intimação pessoal de todos os interessados para querendo manifestarem-se. E aí eu transcrevo o ato do relator. Concluo pela improcedência do pedido voltado à ciência prévia daqueles que têm situação constituída para o implemento da medida cauteladora e assento o prejuízo quanto ao acompanhamento do custo do processo administrativo existente no Conselho Nacional de Justiça. refuto essa causa de pedir. Da preclusão administrativa, muito embora, ante o disposto no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784,99 e 95 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, tenha-se a adequação do Instituto da Decadência Administrativa quanto aos atos do citado Conselho, não se verifica a preclusão aventada. A espécie vessa a relação jurídica continuada, renovando-se mês a mês a oportunidade de ver-se aglizar prática por ventura estranha ao ordenamento jurídico. Em síntese, a circunstância de pagamento do auxílio moradia anteceder o período de cinco anos do surgimento do processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça não gera preclusão. Em data anterior, ao mencionado prazo de tempo, ao período de tempo, prazo de tempo, período de tempo, não houve deliberação que pudesse ser apanhada pelo fenômeno. O que ocorria era a satisfação da parcela, a partir de interpretação emprestada ao ordenamento jurídico em vigor. Não procede a esta causa de pedir da impetração. Das atribuições, eu creio que eu posso ir avançando, né? Das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, onde se distinguir as situações quanto aos aposentados. Aqueles no tocante aos quais ainda pende a homologação dos proventos e que vêm recebendo a parcela em face de ato provisório do Tribunal de Justiça, têm relação jurídica alcançada pela atuação do Conselho Nacional de Justiça. A razão é simples. Apesar de aposentados, o Tribunal de Contas Local ainda não homologou, sob o ângulo dos proventos, a jubilação. Relativamente aos que tiveram os cálculos dos proventos homologados pelo Tribunal de Contas, a eles não se estende a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Entender-se de forma diversa e atribuir ao Conselho a possibilidade de afastar do cenário jurídico não apenas decisão administrativa de órgão do Judiciário, mas também dos Tribunais de Contas, que sabidamente não integram o referido poder. Atuam como órgãos auxiliares do Legislativo. Procede então o pedido presente à atuação do Conselho Nacional de Justiça em relação aos magistrados aposentados cuja situação jurídica já passara pelo crivo do Tribunal de Contas Estadual. do Direito ao Auxílio Moradia. Em primeiro lugar, ressalto-se do Auxílio Moradia o benefício contemplado no artigo 65, inciso 2, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979. Transcreva o preceito. além dos vencimentos poderão ser otorgadas aos magistrados nos termos da lei as seguintes vantagens. 2, ajuda de custo para moradia nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do magistrado. Redação dada pela Lei nº 54, de 22 de 12 de 1986. Nota-se, no tocante à previsão anterior, o afastamento da excludente alusiva às capitais, que o preceito anterior dizia que ajuda não seria devida àqueles que estivessem na capital. Substituindo-se o vocábulo juiz por magistrado, que é irrelevante. O dispositivo remete à efetividade do que nele previsto à lei. E, se tratando da magistratura estadual, cumpre observar a regência aprovada pela Casa Legislativa própria. Em segundo lugar, consigno cuidar-se de parcela que possui natureza indenizatória, não integrando o que percebido pelo magistrado, isso para efeito de aposentadoria, não incidindo sobre ela tributos como imposto de renda. O emprego da expressão ajuda de custo leva a possibilidade de um valor satisfeito a ser definido mediante lei não cobrir a totalidade do encargo decorrente do objeto, vale dizer, o que despendia em termos viabilizadores da moradia. A interpretação teleológica, presente também a vernacular, revela o caráter linear da parcela, não mais havendo a restrição às comarcas do interior, estreia-se a capital. constata-se, não está o valor pago jungido ao fato de um magistrado possuir ou não residência própria. Cabe a satisfação conforme disciplinado em lei, desde que não se coloque a condição, a excludente a única ter-se residência oficial colocada à disposição do magistrado, desde que não se coloque à disposição do magistrado residência oficial. Fora isso, é a gasaia a ciótica restritiva distinguindo situações onde o texto não faz. O enfoque fica robustecido com a alteração verificada no que se passou a ter a ajuda como a beneficiar também os magistrados em atuação na capital. Antes só se tinha ajuda quanto aos magistrados do interior que eram deslocados para o interior. Passou ao exame então da lei local registrando que poderia vir até ficar se afastada no campo administrativo uma vez assentado o conflito com a lei orgânica da magistratura nacional no que é harmônica esta última com a Constituição da República. Eis o preceito envolvido o artigo 254 da lei 1511 de 5 de julho de 94 Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul. Artigo 254 os magistrados perceberam mensalmente a título de auxílio ou ajuda aqui é auxílio e ajuda são palavras sinônimas moradia 20% sobre os vencimentos o magistrado que residir em imóvel próprio do Estado ou mantido por ele não fará juiz eu diria não terá juiz porque não faz o direito a própria pessoa não faz o direito a ajuda de custo prevista neste artigo parágrafo segundo a defesa ao magistrado receber ajuda de custo para moradia ou sua complementação de qualquer outra fonte sobre o ângulo presidente da definição do valor o critério adotado é razoável mantendo o Conselho Nacional de Justiça aliás ao implementar medida cauteladora feito qualquer restrição nota-se em parte a observância do que previsto no parágrafo primeiro do artigo 65 e cis 2 da OMA parcialmente por quanto a exclusão do direito ajuda tal como versado na lei exame apenas ocorre caso o magistrado resida ou tenha à disposição imóvel do Estado então mesmo que existente o imóvel se o magistrado optar por não ocupar terá mesmo não terá não terá juiz a ajuda se o Estado colocar à disposição imóvel ele se recusar a ocupar o problema dele ora exclui-se o benefício quando exista na localidade residência oficial e esta colocada à disposição do magistrado inciso 2 do artigo 65 da OMA devo frisar não cabe a aplicação analógica da lei 8.112 de 90 alemão quando remete à disciplina do tema auxílio moradia ou ajuda de custo moradia a lei refere-se à legislação local não à federal quanto à magistratura do Estado surge então conflito parcial do parágrafo 1º do artigo 254 da lei 1511 do Estado do Mato Grosso com a citada lei complementar relativamente aos aposentados há de diferenciar-se a situação jurídica alcançada por aqueles que tiveram aposentadoria registrada pelo Tribunal de Contas em relação a eles o Conselho Nacional de Justiça mantém atribuição administrativa se assim não se entender passará o referido do Conselho exercer crivo sobre ato da Corte de Contas então considerada a decisão do Conselho Nacional de Justiça de ser condição para o recebimento do auxílio moradia e a inexistência de residência oficial imóvel próprio do magistrado na comarca e de não se satisfazer a parcela aos inativos folhas 5960 concedo parcialmente a ordem faço para alijar a exclusão do direito ao magistrado que tiver residência própria seria apenado até por ter economizado durante a vida e comprado uma residência e aos inativos e pensionistas cuja situação jurídica esteja sacramentada pela Corte de Contas e como voto excluo o benefício quanto aos pensionistas ante a legitimidade que a associação não tem já que os pensionistas não são associados não integram a associação e concedo parcialmente a ordem nos termos em que lancei para simplesmente afastar inativos aos pensionistas aqui cá inativos que cuja situação jurídica esteja sacramentada pela Corte de Contas e também a excludente que não se compatibiliza com a LOMAR que é daqueles que possuam residência própria então vossa excelência está excluindo aqueles cujos atos não estejam ainda consolidados pela ação do Tribunal de Contas porque se eu não fizer eu admitiria que administrativamente o conselho pode examinar a legitimação do ato da Corte de Contas que não pode pode examinar a legitimidade do ato do órgão de origem que integra o judiciário e no mais houve aquela modificação substancial que direciona nesse sentido de não se ter o direito apenas a beneficiar os magistrados em atividade no interior pegando também da capital alteração da LOMAR e o preceito ao cogitar da ajuda apenas contém uma excludente a colocação de imóvel oficial à disposição de mais grátis daí porque V. Exª não desconsidera aquele que tem a residência por isso é que exclui então que mesmo ele tendo um sendo oficial como V. Exª exclui aquele que mesmo tendo o imóvel no sendo oficial se houver imóvel colocado à disposição sim mas aí só o oficial ocupar aí claro que não estaria coberto pela nova ocupar e não ter direito à ajuda ou não ocupar e ter direito à ajuda então V. Exª exclui do auxílio moradia os aposentados primeiro aposentados apenas aqueles que já tiveram a situação consagrada ser perguntada pelo Tribunal de Contas mas não porque o que se tem até então é ato do órgão do judiciário do órgão de origem aí o Tribunal o Conselho exerce o controle e V. Exª ainda exclui do auxílio moradia desse pagamento os magistrados na atividade porém com residência própria não não aí é que está porque a lei a lei só contém uma excludência quanto à ajuda que pode inclusive não cobrir a totalidade da despesa do magistrado e esse excludente diz respeito a residência oficial colocada à disposição então antes o que nós tínhamos antes o que nós tínhamos segundo alemão apenas os magistrados do interior e aí se podia imaginar que o móvel seria a presunção de não contar ele no interior com residência própria teria o direito à ajuda veio uma lei de 86 e estendeu o direito aos magistrados da capital isso então ministro para entender vossa excelência primeiramente está assentando que o CNJ não tem o poder de desconstituir um ato administrativo que tenha passado pelo crime do tribunal de contas concordo plenamente com vossa excelência vossa excelência está entendendo também concedendo pelo que estou entendendo a ordem para que seja pago também o auxílio moradia para aqueles magistrados que tem um caso na capital tem um caso na comarca seria uma ajuda é uma ajuda sim também é uma ajuda de custo aí na verdade ministro como a lei de 1986 ou é a lei complementar 54 até 86 aqueles que moravam na capital não fariam jus ao auxílio ou essa ajuda de custo classifica alemã parte de 86 alemã não faz mais nenhuma distinção e vossa excelência então está dizendo que tanto os que moram na capital quanto os que moram na capital fazem jus a esse auxílio então vossa excelência está concedendo a ordem com relação a estes também vossa excelência desde que o estado não coloque discussão nos termos da lei estadual isso vossa excelência exclui apenas as pensionistas ou os pensionistas porque moraram os pensionistas mas estão substituindo a lei de acordo dizendo pela associação da legitimidade essa é a questão da legitimidade não revela os pensionistas ou pensionistas porque o pensionista pode ser homem também isso nós também somos dependentes as mulheres principalmente no campo sentimental chamam-se chopã e vice-versa o marido da professora do servidor público chama-se de chopã isso Marco Aurélio tem uma dúvida você é o marido da professora os atos que passaram sobre o crime do tribunal de contas você não se entende que uma vez aprovado o tribunal de contas eu não posso reconhecer o direito de censura a esses proventos por parte do conselho nacional que é o conselho nacional da justiça em nome dos tribunais de contas sim mas em que só a coisa é interno legislativo inclusive mas o conselho nacional de justiça continua sendo iniciado o conselho nacional de justiça não pode rever um ato do tribunal de contas mas pode sim a meu ver rever um ato do tribunal de justiça apesar desse ato já ter passado para o tribunal de contas nós podemos conceder a não ser que tenhamos o conselho nacional de justiça como super órgão como já tive a oportunidade de consignar nesse plenário a cassação de um ato que é um ato do tribunal de contas pelo conselho nacional de justiça para mim é inimaginável considerado a ordem natural das coisas considerado a atribuição prevista na carta da república porque a partir do momento em que há um encaminhamento da aposentadoria à corte de contas e a corte de contas endossa aperfeiçoando esse ato tem-se o envolvimento da atuação da corte de contas e aí o conselho nacional de justiça também atua podendo expungir do cenário jurídico esse ato a meu ver não a impugnação deve ser em outro campo e ainda eliminar não no campo administrativo porque senão nós teríamos inclusive observemos esse dado que é importante a necessidade como que de um terceiro crivo o crivo primeiro do órgão de origem quanto aos proventos o segundo crivo por parte da corte de contas e o terceiro ainda é possível afastando-se o segundo por parte do conselho nacional de justiça todo poderoso o conselho nacional de justiça imagina você nesse que o conselho baixe por exemplo o ato normativo regulando o pagamento de vantagens etc que isso vale para toda a magistratura nacional que algum não adianta o poder normativo do conselho nacional de justiça para mim o conselho nacional de justiça não registra não tem atuação legiferente quem o deu é a casa legislativa sim mas ele pode interpretar mediante um ato interpretar em outra mas não tem caçar para adiccaçar o ato de um órgão que não está submetido a própria atividade minha hipótese é outra eu estou sustentando o seguinte o tribunal baixa um ato tem lá o adjetivo interpretando por exemplo a lei orgânica da magistratura sob certa vantagem dizendo que ela não pode ser concedida em tais circunstâncias isso vale para toda a magistratura um estado um tribunal concede e imediatamente o tribunal de contas do estado aprova que adianta o ato do conselho nacional de justiça de caráter adianta adianta porque inspira aquele direito a impugnar a situação o que eu não admito é que um órgão criado para atuar administrativamente considerados atos do judiciário passe a atuar também no campo administrativo em relação a atos de corticotas não em relação ao tribunal de contas é realmente é realmente incumbido de controlar a legalidade quanto a órgãos do judiciário e nós temos que pensar de forma mais abrigente para isso considerando não a situação dos estados apenas mas também a situação federal quanto ao tribunal de contas da união eu não posso imaginar que agora todo e qualquer ato do tribunal de contas da união que diga respeito em si ao judiciário fique submetido ao crime do conselho nacional de justiça é uma distorção considerada o objeto da criação constitucional desse conselho mas o é o conselho nacional de justiça e não o conselho nacional de justiça e tribunais de contas o tribunal de contas aqui seria do estado administratura estadual o que está ressalvado aqui é sempre juro da com o btc do tribunal de contas da união é isso que está textualmente na constituição aqui é do estado administratura estadual pode se formular eu não estabeleço gravações para mim todas as cortes de contas são órgãos auxiliares do legislativo o fato de o da união se órgão auxiliar no campo federal do legislativo do congresso para me referir as duas casas não implica dizer que os atos respectivos têm uma gradação maior do que os atos das cortes de contas não vejo no direito posto algo que interpretado e aplicado possa desaguar nessa distinção não vejo a questão é delicada no que diz respeito digamos a eventual revisão nós podemos por exemplo no âmbito da administração vamos esquecer o conselho encaminhar um pedido uma recomendação quanto a um pedido de aposentadoria ou de pensão e que venha obter a chancela do tribunal de contas tanto no plano no plano federal para a revisão do que é sentado inicialmente pela corte de contas e verificarmos depois que houve um equívoco mas aqui não se trata disso aqui se trata de nossa de ato aperfeiçoado com a participação de órgão que não está submetido ao conselho nacional de justiça eu estou tentando formular essa hipótese em que nós tenhamos uma situação e aí poderia por exemplo o conselho recomendar ao judiciário que tomasse as providências devidas para a correção porque é a situação que de alguma forma se coloca é o que foi feito com relação a todos os salários enquanto estava na presidência do conselho nacional de justiça revisou-se o salário de toda a magistratura a revisão a revisão dos salários se é todo devolver se é todo devolver não todos isso é um problema do microfone eu clarecia senhores ministros que a época em que estive à frente do conselho nacional de justiça procedeu-se a uma inteira revisão dos salários dos vencimentos de toda a magistratura de todos os tribunais em que havia eventuais excessos inclusive ao teto constitucional e isso é alguma coisa que passa pelo plano de contas porque as aposentadorias também foram revisadas a votação é incompatível com a constituição e nem pelo fato que as exigências com a certa rapidez a constituição concilia as coisas quando fala da competência do conselho nacional de justiça para zelar pela observância do artigo 37 conclui o seu discurso dizendo sem prejuízo da competência do tribunal de contas da união o tribunal de contas pode pôr barreiras sem prejuízo e tal eu diria o seguinte quando o tribunal de contas exercer a sua competência constitucional sobre reformas aposentadorias e pensão de fato aí só o poder judiciário pode rever não o conselho nacional de justiça nesse caso em que a competência do tribunal de contas é explicitamente constitucional o que a preocupação do ministro Marco Aurélio me parece que merece realmente uma reflexão maior nós temos assentado reiteradas vezes que o tribunal que o conselho nacional de justiça é um órgão de caráter administrativo e suas decisões tem cunho administrativo portanto e o ministro Marco Aurélio coloca a seguinte questão é possível uma decisão liminar monocrática de um órgão administrativo desconstituir um ato complexo que passou por dois poderes pelo poder judiciário e passou pelo poder legislativo porque o tribunal de contas é um órgão que integra o poder legislativo e pode liminarmente como se fosse um órgão da magistratura desconstituir um ato dessa natureza ou pelo menos sustar o cumprimento de um ato dessa natureza essa é uma questão que me parece que merece uma reflexão mais aprofundada por parte dessa corte nós estamos dando ou conferindo ao tribunal do conselho nacional de justiça quase que poderes judicantes o saudoso ministro direito caso aberto ministro direito inclusive começou a esboçar uma tese em que ele colocava em questão até a possibilidade do CNJ conceder de minares enquanto órgão administrativo e eu já disse aqui nesse plenário que o CNJ adota um procedimento judicial e forme isso causa uma certa espécie é um processo que de certa maneira mimetiza um procedimento um processo judicial essa é uma dificuldade vamos começar a refletir sobre o senhor isso tem sido objeto de grande discussão essa questão das liminares inclusive no âmbito do conselho e se tem inclusive recomendado que haja tanto quanto possível e na rapidez desejada a submissão para referendo é verdade que aqui o acular não se obtém essa esse referendo com a presteza devida mas já há mesmo essa consciência de que é necessário que mesmo se tratando de eliminar que haja decisão do plenário o ideal até é que se dispensasse a eliminar mas muitas vezes nesses casos todo o ministro Marcolano mostrou muito bem o que há é uma incompatibilidade nós temos uma jurisprudência muito tranquila em relação a Lomã considerando que ela subsiste e que os benefícios que reforgem ao modelo da Lomã eventualmente concebidos pelos estados eles não são apenas ilegais eles são inconstitucionais mas nós temos uma prática de concessão desses benefícios continuada nos estados aprovação da lei de leis e de outros atos em desconformidade com a Lomã e portanto inconstitucionais portanto inconstitucionais então o conselho muitas vezes sem declarar inconstitucional suspende esses benefícios e tem na linha da jurisprudência do tribunal então é uma situação real que se tem verificado e para o ministro a primeira questão básica foi a questão do teto em que se fez esse ajuste porque havia todas essas múltiplas vantagens que acabavam por ultrapassar esse limite então esse foi o primeiro grande embate mas nós continuamos a ter essa realidade de modo que eu acho que todas essas funderações são extremamente senhor presidente eu não devo poder de cautela ao CNJ como na qualidade de um órgão de administração de um órgão administrativo como tem uma prefeitura por exemplo para impeditar um prédio que oferece perigo de cair agora expedir liminares tal que vem sendo expedidas eu realmente tenho minhas dúvidas depois é para desconstituir um ato complexo um ato administrativo e eu penso que o CNJ estou refletindo em voz alta tal como a CPI por exemplo poderia representar o ministério público e aí sim o ministério público ingressaria com uma ação senhora pública ou alguém baseado no ato do CNJ poderia ingressar com uma ação popular mas dar essa amplitude de poder ao CNJ confesso que me causa uma certa espécie eu não tenho ainda um quadro bem definido na minha mente relativamente a extensão desses poderes mas eu penso que isso merece uma reflexão maior quem sabe até na reforma com certeza agora a questão posta aqui já estamos um pouco filosofando em torno de outras questões o ministro Macoré trouxe o ponto específico que é o do tribunal que já também foi objeto de outro tipo de debate aqui a questão realmente é delicada nesse debate anterior que eu não conheço qual foi a decisão do tribunal admitiu a cláusula não não nós temos glosado as decisões do próprio tribunal de contas assim o mandato de segurança o ato do tribunal de contas mas evidentemente o conselho nacional de justiça não está a situação de o quadro que a vossa senhora descreve é um quadro muito específico entendendo que haveria aqui a completude do ato que não seria mais suscetível portanto de exame na via administrativa essa é a premissa do voto de vossa excelência mas o que o ministro levandau suscita tem outros aspectos o que a lomã seria um caso até de perguntar o próprio tribunal de contas sem a interferência perdão o próprio tribunal de justiça sem a interferência do tribunal de contas poderia alterar os proventos no ato aperfeiçoado com a participação a meu ver não poderia encaminhar sim uma provocação ao tribunal de contas presidente se o senhor se me permite se no mérito nós acompanhamos o ministro Marco Aélio essa questão fica superada porque se nós admitimos que os magistrados podem a partir de 86 auferir esse auxílio essa ajuda de custo a mim me parece que essa questão fica superada porque ele estava abrindo uma restrição para aqueles que não teriam direito que não preenchem as condições da lei ele está abrindo uma restrição e é o caso de que essa restrição que está em jogo mas é que os aposentados se fossem todos se encontrados com essa situação a questão não existiria e está reconhecendo inclusive a incorporação do auxílio moradia nesse caso e está em forma da gestão da competência do gestão nós teríamos no tocante essas situações aperfeiçoadas antes de 86 a incidência da decadência em 5 anos senhor presidente eu tenho mandado de segurança exatamente em relação a esse procedimento 484 é verdade que no mandado de segurança que está sobre a minha relatoria não se cuida especificamente dos inativos mas dos ativos mas considerando exatamente a competência do CNJ eu gostaria se o ministro relator não fizesse objeção a que eu pedisse vista e traria com a todo ao contrário eu penso eu queria refletir porque inclusive o que vossa excelência levanta que mais me importa se o colega não formou convencimento sobre a matéria deve pedir vista até porque o vossa excelência está em centro a lidar com coisas alheias não compras e vossa excelência levanta uma questão muito importante que é exatamente a competência do CNJ principalmente em atuação monocrática cautelar o que é me parece realmente que mereçam Sr. Presidente eu vou aguardar o voto da ministra mas antecipo um pouquinho muito rapidamente eu acho que o CNJ não é um órgão singelamente administrativo um órgão de assento diretamente constitucional e com competências constitucionais não pode ser um órgão singelamente administrativo como disse Canotir é judicial não, não leva ao extremo não vamos sair de um extremo para outro porque são dois erros na verdade é o seguinte o CNJ nem é órgão juridicante nem é órgão jurisdicional nem é órgão singelamente administrativo ele tem feições próprias ele tem peculiaridades institucionais ele integra o poder judiciário ele integra o poder judiciário ele desempenha competências constitucionalmente definidas juntamente com os demais órgão juridicos a constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político eu acho que o CNJ precisa ser melhor estudado na sua compostura institucional não é um modo singelamente administrativo de modo a compatibilizar uma preocupação e não permitir excesso por parte dele mas também de não lhes vaziar as competências constitucionais que são importantes a distribuição de processo a mim não cabe prejudicando qualquer parte só isso que eu espero quanto a preocupação de Marco Aurélio tão reiterada de que o CNJ não está acima do Supremo é evidente que não até porque o Supremo é o que está no ápice no topo da pirâmide constitucional e solitariamente não admite nem compartilhamento de presença nesse topo da pirâmide judiciária o Supremo é mais do que o superior é uma particularidade semântica nós temos quatro tribunais superiores mas acima dos tribunais superiores ainda se coloca o Supremo solitariamente no ápice da pirâmide não existe esse perigo ministro Marco Aurélio de submissão do Supremo ao CNJ é o contrário o CNJ está submisso ao Supremo por definição no rigor dos termos a ânsia a avidez o poder é humana nós temos que reconhecer a dizer não é mas há tempo de adubar e há tempo de podar agora ministro apenas o voto do ministro Marco Aurélio que deferia parcialmente a ordem o senhor poderia me ajudar na proclamação presidente o meu voto inicialmente declara válida a distribuição o meu voto conclui pela ilegitimidade da impetrante quanto aos pensionistas e pensionistas não reconhece a legislação é porque não integram o quadro societário da impetrante e defere parcialmente a ordem pediu vista ministra Carlinhos aguardam todos os demais eu aguardo a ordem